Pecuária em Foco A marca que é sinônimo de Nelore é eficiente e se supera a cada ano. Um leilão para marcar a história da pecuária. Casa cheia, 250 reprodutores comercializados para 91 compradores de 10 estados. Disputas do começo ao fim, média de mais de R$ 29 mil e recordes batidos. A Matinha apresentou em seu leilão da Expo Genética, exemplares que são a evolução de um dos trabalhos mais criteriosos e consistentes de toda a pecuária nacional. Cada animal que passou pelo Tatersal trazia em seu DNA gerações de avanço genético, tendo a certeza de somente produzir animais superiores. E todos queriam levar um pouco desta excelência para casa. Para a gente é muito gratificante, o resultado foi realmente muito gratificante, porque é o reconhecimento de que o trabalho que a gente vem fazendo, que a gente dedica a vida, está, vamos dizer, atendendo o que as pessoas estão buscando. Muito gratificante, muito bom a gente ter essa confirmação. Três destaques da nova bateria de touros de central movimentaram o recinto na fazenda. Um deles foi Conan, maior MGT da atualidade. Conan foi adquirido 50% pela CRV Lagoa. Eu gostaria de agradecer especialmente a CRV Lagoa, que foi a maior compradora do leilão, que acreditou no nosso trabalho, está acreditando que a nossa genética possa ajudar. Então, eu tenho que agradecer, assim, de forma especial ao doutor Rude, a todo o pessoal lá da Lagoa. Mas o grande destaque foi Corumbá. Reprodutor com uma das réguas de DEP mais equilibradas e sangue aberto. Foi adquirido 50%. Realmente uma felicidade, né, a ter o Corumbá, a 50% do Corumbá, adquirido por um boiadeiro, né, um boiadeiro pantaneiro, né, lá do Pantanal da Iecolândia. A gente tem tido muito sucesso com outros pantaneiros. E essa compra lá de Seu Oswaldo, ter comprado 50% do Corumbá, foi uma coisa mais do que gratificante, né, porque a gente, o nosso trabalho é voltado para esse pessoal. E a gente vê a reciprocidade, é muito bacana. É difícil, porque a gente precisava agradecer a todo mundo que foi até a Matinha, os que lançaram, todos os que compraram. E este ano, ainda tem a última oportunidade para adquirir bancos genéticos com a chancela Rancho da Matinha. Vem aí a segunda etapa da Maratona Matinha, com reprodutores e novilhas superprecoces. A segunda Maratona Matinha é aquele esquema de começar o leilão às 9 horas da manhã e até às 7 horas da noite. Na primeira etapa, de 9 até às 14 horas, a gente vai ofertar 150 touros. Esses touros são exatamente a mesma coisa que, o mesmo gado que a gente tem ofertado aqui. A única diferença é que eles são mais novos. Agora, para esse leilão, a gente tem uma surpresa muito bacana, porque nós vamos estar ofertando seis touros que foram usados no rebanho, que passaram por centrais, que estão na lista de preço de semi, de fornecimento de centrais. E vamos estar oferecendo seis touros que a gente pré-selecionou para a cobertura das nossas precoces. São touros realmente muito qualificados. Você sabe que isso tem um risco danado. Já aconteceu no passado, da gente vender o touro sem conhecer a progene. E depois a progene surpreender tanto, que a gente tem que ir atrás do touro para usar novamente. E as novilhas da Maratona Matinha são as mesmas, utilizadas na reposição da fazenda. Ou seja, é ter em casa a mesma qualidade produtiva que o rancho da Matinha. E a partir das 14 horas, a gente vai disponibilizar aí coisas de 170, 180 novilhotas. O mesmo gado que a gente fica, prontinhas para o desafio da estação de monta a partir de novembro. Quem quiser trabalhar com precoce é uma ótima oportunidade, porque nós estamos vendendo novilhas aí com duas, três, quatro, cinco, até sete gerações de precocidade. São novilhotas de ano que realmente, na Matinha, a gente tem obtido aí 83% de preenso numa estação de monta curta. E essas novilhotas, elas são uma geração à frente das matrizes que têm produzido os nossos touros. Elas são as nossas matrizes já com maior tecnologia. Eu brinco que são as matrizes com mais airbag, mais injeção eletrônica, mais freio. Tudo já com um passo à frente do que a gente está usando. Então, se você quer touros da Matinha, a partir das nove da manhã. E as novilhotas, a partir das 14 horas. Conto com vocês nos assistindo aí pelas lentes aí do Canal Rural. Então, a segunda etapa da Maratona Matinha é dia 15 de setembro, domingo, a partir das nove horas da manhã, aqui pelo Canal Rural. Mais informações tem no site do Rancho da Matinha. Pecuária em Foco 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 Pecuária em Foco